No discurso que fez hoje na cúpula dos líderes pelo clima, o presidente Bolsonaro recuou de tudo o que disse e fez nos últimos anos. Reconheceu o legado positivo dos governos anteriores em matéria ambiental, que havia criticado duramente. Se comprometeu com a meta de redução das emissões de carbono em 40% até 2030, sem dizer como isso será feito. Afirmou que o desmatamento ilegal será eliminado até 2030, mas não indicou as medidas a tomar para consegui-lo. Falou que era necessário melhorar as condições de vida das populações da Amazônia, inclusive dos povos indígenas e tradicionais, sem indicar os passos concretos a serem tomados. Disse ainda que havia autorizado duplicação dos recursos destinados à fiscalização ambiental, sem indicar como fará, sem indicar se os recursos já estarão agora, nesse orçamento, ora, negociado no Congresso. Ao presidente, que no passado colocou em dúvida a mudança climática, flexibilizou as normas de proteção ambiental, enfraqueceu os organismos de monitoramento e fiscalização e punição, como o IBAMA, o CNBio, o INPE, falta credibilidade com relação às suas promessas agora feitas. Com o ministro do Meio Ambiente, que protege madeireiros ilegais e debocha pelo Twitter dos indígenas, é difícil crer que as promessas do presidente tenham sido mais do que promessas para inglês ver. De toda forma, elas foram feitas e serão cobradas pela sociedade brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.